A Liene Diniz, eu tenho uma ótima notícia pra você. Me conta. Foi revelada a nova data do Emmy Awards. Eu vi. Pra minha alegria, não é alegria de muitos, porque a nova data é 15 de janeiro de 2024, a.k.a. meu aniversário. Exato. Tanto que quando você me mandou essa mensagem, me falando da data, eu já tinha visto, tava conversando com o Renatinho já sobre tudo isso, e aí eu te mandei uma mensagem falando, meus pesos, meus mexelitos. Não, eu gosto. Porque o Emmy sempre foi no meu aniversário. Sempre, sempre. A gente já fez premiação no meu aniversário também, é tranquilo. O problema é que 15 de janeiro é o meu aniversário e da minha noiva Lu. Ela também faz 15 de janeiro. Então a minha noiva Lu não fica muito feliz em ter que dividir o aniversário com o Emmy. Mas eu não me importo, eu gosto. Eu gostei da nova data. Eu gostei da nova data por alguns motivos, tá? Por quê? Eu gosto porque eu acho que a data original do Emmy, o MC em setembro, é um reflexo da antiga indústria, né? Onde a gente, a temporada de televisão começava em setembro e terminava em maio. É, a falsisa. Exatamente. Então a gente tinha ali, teoricamente, o início das novas grandes séries acontecia ali em setembro e ia até setembro do ano seguinte, mas terminava em maio, tinha, enfim, as escolhas, etc. Exato. E aí fazia sentido acontecer dessa maneira, porque teoricamente o ano terminava ali em setembro. Então você premiava o que tinha sido exibido ao longo do ano todo anterior. Hoje em dia, essas datas não fazem mais sentido, porque não existe mais uma temporada. As séries saem assim, ó. As séries saem. Até tem a falsisa da TV aberta, americana, mas é que hoje em dia as séries... Não, mas ela não é mais tão importante assim. Isso, a relevância diminuiu bastante. Exato, porque antigamente, as séries mais conhecidas, de novo, assim, tendo os Estados Unidos como o principal polo de produção audiovisual global, aquela era a época que saíam as séries, né? As principais séries. E aí a gente traz de volta o assunto de que nem todo mundo era série maníaco dez anos atrás. Não era. Era difícil, era um mercado muito complicado, não tinha muito público. As séries não chegavam aqui com tanta proximidade, com a data estreia oficial delas nos Estados Unidos. E o outro motivo pelo qual eu gosto do Emmy ser em janeiro, e eu espero do fundo do meu coração que seja uma decisão pra ficar, que ele não volte pra setembro... Ah, assim é que seja o novo padrão. Eu quero. Eu quero que seja no início do ano. Tá. Porque, de novo, eu acho que a gente não tem mais a temporada original pra se basear nessas... Ah, o ano passa... Não, o ano acaba o ano. Agora começa em janeiro, termina em dezembro, tal qual sempre foi série, filme, etc. É, sempre foi filme, na verdade. Não era série, como eu acabei de falar. Mas eu gosto porque o Emmy, eu senti... Tendo trabalhado muitos anos nos bastidores, nas premiações, né? Apresentando ali, comentando, etc. É, eu senti que o Emmy ficava meio esquecido em setembro. Ficava meio largado, né? Ficava meio largado. Então eu imaginava, assim... Isso eu não tô falando com nenhum tipo de certeza aqui, não, tá? Tô conjecturando imaginações na minha cabeça. Eu imaginava que os anunciantes, quando eles compravam o pacote de anúncios da temporada de premiações, ninguém lembrava da existência do Emmy. O Emmy ficava meio, tipo... Ah, tá lá no fim do ano. Tudo, todas as premiações... Bom, a grande maioria delas acontece ali na primeira metade do ano, até junho, né? Sim, sim. E nunca passava disso. E aí eu sinto que isso vai ser bom pro Emmy. Porque ele vai ficar junto, vai ser... Ele vai ser parte da temporada de premiações, entendeu? Não, ele vai estar colado. Aí nós temos uma questão interessante, porque é o seguinte, a TNT e o HBO Max já confirmaram que eles vão exibir o Emmy no dia 15 de janeiro. Só que no dia 14 de janeiro, um dia antes, tem o Critics Choice Awards, que também é uma premiação que sempre esteve ali no leque de premiações de cinema e TV da TNT e HBO Max. Sim. Que por enquanto eles não falaram nada, a gente não sabe se eles vão transmitir. Não. Mas se eles transmitirem, imagina, vai ser pela primeira vez na história... Back to Back. Back to Back. Vai ter premiação domingo e segunda. É. Interessante. Inusitado, inusitado. Interessante. Assim, levando em consideração o escopo da importância dessas premiações, o Critics tá um pouco abaixo do Emmy. Porque, teoricamente, as quatro grandes que existem são o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Que é TV, música, filme e peças de teatro. Todas essas outras são, entre aspas, complementares. Principalmente, o Critics, eu sinto que é o que tem menos impacto nas premiações gerais. Tipo, não necessariamente... Porque fala-se muito sobre o termômetro do Oscar, né? O que vai ser indicado ao Oscar, o que você pode ver pra saber o que potencialmente pode ganhar o Oscar. E o Critics, ele é um prêmio da crítica dos Estados Unidos, dos jornalistas, do pessoal que assiste e critica, escreve sobre, premiando as produções. E, teoricamente, ninguém dali vota nas premiações, nas big four, né? Nas grandonas ali. Porque quem vota nas premiações grandes são os sindicatos. São os atores, os roteiristas, os diretores, os produtores, os sonoplastas, etc. O SEG acaba tendo mais importância. O SEG acaba sendo um termômetro melhor, inclusive, do que o Globo de Ouro. Porque o Globo de Ouro também é votado pela imprensa. Aliás, o Globo de Ouro tá com dificuldade. Tava lendo um artigo que nenhum canal quer exibir o Globo de Ouro. Eles tentaram negociar com um monte de canal da TV aberta americana, streaming, a Roku, né? Mas você viu que eles dissolveram a Hollywood Foreign Press Association, né? Sim, tá bom. O grupo de pessoas que votavam ali no Golden Globe, que promoviam as festas e tudo mais, era constituído por jornalistas estrangeiros em Hollywood. Então, não tinha americanos, só tinha jornalistas de outros países. E desde que rolou toda a treta, eles desfizeram a associação deles. Não existe mais. Agora, quem manda são jornalistas americanos. Ah, é? O grupo que comprou o Globo de Ouro é dono do Varite, do Hollywood Report, do Deadline. Então, mas nesse sentido, eu já não entendo por que que nenhuma emissora quer passar o Globo de Ouro. É, eu acho que é. Também não entendo. Será que é porque o nome tá manchado? Pode ser. Fico curiosa. Também. Mas será que foi a morte do Globo de Ouro? Eu só acho que é assim, era muito engraçado, porque todo mundo falava, nossa, vamos assistir o Globo de Ouro para ver o termômetro do Oscar. E isso sempre me deixou muito puta. Porque não tinha nada a ver. Nada a ver. Podia acontecer, talvez, quem sabe, de uma série ganhar lá e ganhar o Emmy depois. Podia acontecer. Mas não era o termômetro, porque não são as mesmas pessoas que votam. Agora, uma coisa bombane que tá, assim, fervilhando. Esfriou, né, Michel? Deu achou, né? Deu botar uma casaquinha. Eu, assim, eu gostaria de acreditar que até quando esse episódio sair na quarta-feira, São Paulo vai continuar num friozinho bom, assim. Ah, você aprecia. Eu gosto, porque essa mudança de tempo fode tudo, né? Meu nariz não aguenta mais. Eu tô que eu espirro de assim dia também. Porque fica quente, fica frio. Eu tô me sentindo pasteurizada. Ô, tadinha. Difícil. Coitadinha dela. Mas você não tá tão tadinha quanto essa nossa amiga aqui. A Disney revelou os seus resultados do terceiro trimestre de 2023. E Disney Plus perdeu mais 12,5 milhões de assinantes nesse trimestre de 2023. Mas, assim, esses milhões de assinantes que a Disney perdeu. Não é que tá rolando um êxodo de assinantes no mundo inteiro da Disney. Não. Continua aquela treta na Índia que eles tinham lá o acordo de cricket. Eles perderam a transmissão do cricket e todos os assinantes da Disney Plus, do Hot Star que estavam assinantes, também saíram do Disney Plus porque não tem mais cricket. Então, 98% desses 12 milhões são a galera da Índia. Eu não sei nem o que é cricket. Você nunca viu cricket? Eu já vi, mas é aquele que tem os arinhos. Isso, tem os arquinhos no chão. Não é um bastão, mas você joga com o pé no chão, não é em cima do cavalo. Isso, em cima do cavalo é o polo. Isso é muito fancy pra mim. Eu não sei, eu sou simplória. O Hugo tem cara que jogava cricket quando era criança no jockey club do display boy. Não jogava. Que isso, Michel? Ele deu até uma tremida na voz. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Porém, um número que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha é esse aqui. Disney Plus perdeu 300 mil assinantes no mercado americano, no mercado norte-americano. Então, contra os Estados Unidos e Canadá. E o que que teve no Disney Plus no último trimestre? Invasão secreta. Então, olha só, uma produção de mais de 200 milhões de dólares no orçamento de Invasão Secreta. Custou isso? Invasão Secreta custou 212 milhões de dólares pra seis episódios. E nesse período onde teve um investimento milionário de uma produção do selo Marvel, eles registraram centenas de milhares de perdas de assinantes no mercado mais importante deles. Cada dia eu tenho mais certeza de que a Disney tá pra ser vendida. Vamos falar sobre isso. Faz parte da nossa conversa aqui de hoje. É. Aí você acha que nesse trimestre a Disney deu prejuízo ou o Disney Plus? Deu prejuízo ou deu lucro? Na perda de assinantes? É, nesse trimestre. Uai, deu prejuízo, né? Deu prejuízo. Claro. Só que foi um prejuízo relativamente melhor do que o mesmo período do ano passado. Menos pior. É. No mesmo período do ano passado o Disney Plus marcou lá um bilhão de dólares de prejuízo num trimestre. Nesse trimestre... Um bilhão de dólares de prejuízo em um trimestre? É, mas tá meio que assim. Eles estão perdendo um bilhão por trimestre desde que eles lançaram o Disney Plus. Só que esse trimestre foi bom. Esse trimestre deu uma aliviada. Esse trimestre foram apenas menos 512 milhões. Metadinha. 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 Então tá rolando aí uma... tá recuperando. Não tá recuperando. Veja. E o Walt Disney Company como um todo não só o Disney Plus tudo que eles têm de dinheiros registrou uma receita de 22.3 bilhões de dólares. Então assim continua dando uma graninha. Eu gostaria de lembrar que por mais que o Disney Plus seja um braço dentro de o Walt Disney Company ele não é autônomo mas ele precisa ser autônomo. Tipo o que eu quero dizer sim ele funciona dentro ali da equação inteira mas ele tem alguns funcionários diferentes. Tem gente que só trabalha para Disney Plus tem gente que só trabalha para Star Plus tem gente que só trabalha para ESPN e assim sucessivamente. Então teoricamente a empresa dentro da empresa né a empresa pequena dentro da empresa grande no bracinho embaixo do chapéu não devia estar dando esse tanto de prejuízo porque existe um potencial de alguém olhar e falar assim não tem o que fazer não. Aí o Bobby Iger nosso querido CEO da Disney revelou quais serão os próximos passos relacionados ao Disney Plus depois desse resultado. Ele vai passar uma achada em todo mundo. Não, não só isso mas primeiro passo subir o valor da mensalidade pela segunda vez no período de um ano. Olha, eu gostaria de dizer que as mensalidades estão chegando em valores exorbitantes absurdos daqui a pouco não vai dar mais para ter nada entendeu? Porque até anteontem eu tinha todos os streamings pagava lá todos os que eu consumia e todos os que os que eu mais usava e tudo mais e eu estou tendo que escolher não dá mais velho Você gosta de YouTube Premium aumentou? Eu amo Você manteve? Então O Bubu largou mão Eu vou ter que cancelar cara porque está muito caro YouTube Premium foi para quanto? Quarenta e tanto? Não, foi para o que eu tinha era R$27,90 que é o YouTube Premium normal que eu tenho família que eu nem sei que é o que eu assino Eu assinava era R$34,00 por mês que valia a pena porque eu assisto muito o vídeo no YouTube Deve ter ido para R$40 e poucos Foi para R$42,00 Aí o meu foi para R$32,00 Aí eu cancelei Não, eu vou ter que cancelar porque assim a Apple que é eu assino aquele pacote que é o Apple One assim levando em consideração que o Apple One é para mim e para o Renato O Apple One vale a pena sabe por que Alinoca? Desculpa atrapalha o seu raciocínio porque o Apple One você tem o iCloud nele não tem? Então, mas era isso que eu ia falar Você tem o Apple TV Plus Você tem o ecossistema inteiro Só que eu tenho ainda mais 2TB de de arquivamento na rede de iCloud que eu compartilho com o Renato Então assim não vai faltar espaço para a gente como eu gravo todos os vídeos do Entre Amigas no celular eu preciso ter esse backup na nuvem para garantir que todas as fotos estão lá Então assim Não, é uma delícia É para duas pessoas Entendeu? Todo mundo tem acesso a Apple Music ao Apple Fitness ao Apple TV Plus Todo mundo tem esses acessos de todas as assinaturas da Apple só que ele está custando R$94 iTunes, né? O que? Um mês? Aham Égua Para duas pessoas Então está dando R$45 R$47 por pessoa É, que não é a família do YouTube, né? Mas o YouTube ele oferece o YouTube sem anúncio e o YouTube Music Então, mas aí está virando É aí que está para mim o problema Essas assinaturas estão começando a se canibalizar uma a outra Porque, por exemplo se eu tenho Spotify eu pago, sei lá R$34 por mês que eu já acho caro que é para a família também São cinco pessoas na minha família R$34 aí R$42 no YouTube Premium R$94 no Apple One Ah, R$500 Véi E eu não estou colocando não coloquei Netflix Não coloquei Globoplay Não coloquei Prime Video Não coloquei Disney Não coloquei Star Plus Não coloquei HBO Max Sabe? Você assina o nível 6 no Mercado Livre? Não Então pronto Vamos assinar o nível 6 Sabe por quê? Aí você já tem Disney e Star Plus grátis Então, Disney Plus eu tenho grátis por causa de ser jornalista Então esse eu já não pago Inclusive que é o que o Michel Você é chique E eu uso o código do Michel de Star Plus de jornalista Tá Então assim esses dois eu já não pago Mas e HBO também não Porque eu também tenho acesso de jornalista É Mas eu pago Netflix Eu pago YouTube Premium Eu pago Spotify Eu pago Apple One Globoplay Globoplay que eu pago para os meus sogros Prime Video E tá faltando um Mubi Não, eu não pago Apple É isso, porque assim E o Apple One que eu já falei também Já tá na boa, né? Mas é isso São 6, teoricamente Só que é muito caro E no final das contas Eu tô tendo que fazer concessões Do tipo Adoraria ter uma assinatura da Mubi Mas eu não assisto tantos filmes lá Ah, mas eles têm essas jornalistas Então Eu não É Mas eu não tenho Adoraria, por exemplo Ter o Paramount Plus Mas eu acho muito caro E eu não consumo Todos os conteúdos da plataforma Então Também não tenho Então assim Tá chegando um ponto Que eu tô tendo que escolher Quais que eu mais assisto Não, o Paramount Plus Eu vou te dar o meu acesso É? É Ah, eu aceito E daí ficou eu, você Michel Você tem, Michel Eu tenho Mas você tem você, né? Eu tenho o meu Que o meu vem pelo Aí o Paramount Plus Eu uso pra caramba Eu também Então O Renatinho ama South Park Mas a gente teve que sentar E ter uma conversa E falar, ó Você só assiste South Park aqui, meu filho Tem novos episódios de Futurama Ele gosta de South Park Tem todas as séries O de Taylor Sheridan Yellow Jackets É bom É bom Eu faço questão Eu faço questão Eu aceito Faço questão de compartilhar Com você Que você vai gostar Eu aceito Eu aceito até porque Eu quero terminar de assistir Operação Lioness É ótimo Não consegui assistir ainda Nota boa Exato Ah, e vamos lá Os próximos passos da Disney Então subiu o valor da mensalidade Pela segunda vez Em um período de um ano Bloquear o compartilhamento de senhas O Bob Eager gostou Do negócio da Netflix Fez Falei, quero fazer igual Aí vai acabar a festança A nossa mamata, né? Exato Diminuir o investimento Em produções locais Então ele quer focar mais No mercado de língua inglesa E focar também Nas propriedades intelectuais Que já existem na casa E vai começar A catar umas coisas ali Da plataforma também E arrancar fora, né? E diminuir também Exato Os royalties da série Que poucas pessoas assistem Pois é Aí vamos voltar Para aquilo que a gente Está comentando Há algumas semanas A questão de A publicidade na TV Linear Está meio que diminuindo Bastante no mercado americano Nesses resultados da Disney Eles registraram Uma queda na receita Dos canais lineares Canais de TV ABC Freeform De 23% Quase um quarto Da receita Foi pro saco De um trimestre Para o outro Que foi aquilo Que a gente tinha conversado Também nos programas Atrás aí, né? Aí eu andei lendo Aí umas análises De mercado E ao que parece A venda A gente falou Ah, Bob York Está interessado Em se desfazer De todas as operações De TV Vender os canais De TV aberta Canal fechado Focar em streaming Focar em parque Em filme Essa estratégia De vender Os canais de TV aberta Não só tem a ver Com Tem menos publicidade No mercado Mas também Faz sentido Caso eles realmente Sejam querendo vender Para a Apple Porque a Apple Não tem interesse Em trabalhar Com TV convencional E fica uns 8 bilhões Mais barato Para a Apple Se eles quiserem Comprar a Disney Exatamente Então essa conversa De Apple Comprar a Disney Ela está muito aquecida Já faz muito tempo Mesmo que a gente Fala sobre isso Mas agora Com essa venda Dos canais de TV Linear da Disney Isso começa a fazer Ainda mais sentido É uma forma Do Bob Yager Facilitar essa venda Porque eu sinto Que ele renovou O contrato dele Por mais dois anos Com a missão De vender a Disney Ele está ali Para isso A missão número um Dele é vender a Disney Eu acho que a galera Falou Cara Vamos tentar Dar um jeito aqui De mudar a estratégia Vamos se desfazer De tudo E vamos conseguir Alguém que compre Essa estratégia De você enxugar A empresa Tanto os custos Quanto o preço dela Antes dela ser vendida É muito clássica A gente vê isso acontecendo Ao longo da história Com várias empresas Que foram vendidas Em negociações bilionárias Como essas Que a gente está vendo hoje Mas também tem a questão De que O órgão Governamental Que regula Essas fusões Pode olhar Para uma venda Como essa Que inclua Canais de TV E falar Não Porque configura Monopólio Então se eles Tirarem os canais De TV Da equação E venderem E aí que seja Todo o resto Da operação Ou uma parcela Da operação Ou que seja Os estúdios Enfim Facilita E não Configura Monopólio Na cabeça Desses órgãos Regulamentadores Facilita Para os interesses Da Apple Facilita Para a regulamentação E facilita Por causa dos dinheiros Correto 8 bilhões Eu sei que a Apple Não liga para 8 bilhões 8 bilhões para a Apple Foda-se Mas ajuda É um Macbook A venda de um Macbook Exatamente Vamos falar agora De um outro estúdio Que está com um movimento Bastante interessante No mercado Que é a Lionsgate A Lionsgate Anunciou que vai Separar As operações De cinema e TV Pois Então a Lionsgate Tem a Lionsgate Studios Que é um estúdio grande Eles são donos Da franquia John Wick Jogos Vorazes Jogos Mortais E eles tem o Braço de TV Que é o canal Stars E o serviço de streaming Lionsgate Plus E agora eles vão Que era o Stars Play Que era o Stars Play O nosso Famigerado A dificuldade Que a gente tinha Que é o trava-língua Da turma Sim E o que acontece O Lionsgate Pictures Estúdio Filmes Está fazendo dinheiro John Wick 4 Foi um dos filmes Mais vistos De 2023 Por exemplo Eles já estão aí Com novos filmes Do Jogos Vorazes Para fazer Tem mais um Jogos Mortais 10 Anunciado Então assim Eles tem Propriedades intelectuais E franquias Muito lucrativas Porém O braço televisivo Não está dando Muita grana Então eles vão decidir Dividir tudo E com isso Foi anunciado Que a Lionsgate TV Vai sair Da América Latina Até o final De 2023 Isso não necessariamente Quer dizer Que a Lionsgate Plus Vai sair do Brasil Porque eles podem Terceirizar a operação E pode continuar Do Brasil Apenas eles mesmos Não vão administrar Em casa Da mesma forma Que a Universal Pictures Que é um dos maiores Estúdios do Brasil Não tem operação No Brasil A Warner que cuida A Lionsgate Plus Pode ficar administrado Por outro braço Aqui É igual A Universal TV Também não tem Representantes aqui no Brasil Quem representa É o A Globo Exatamente E olha que interessante A gente nem chegou A comentar sobre isso Mas no mês passado A Lionsgate comprou A Entertainment One Que era o braço De séries e filmes Da Hasbro E eles pagaram 500 milhões de dólares Por essa empresa Barato É barato E é uma compra Que a galera ficou um pouco Assim Mas por que a Lionsgate Comprou a Entertainment One Que é um braço De entretenimento De séries e filmes Que não está dando Muito dinheiro Para vocês terem uma ideia A Hasbro comprou A U One Em 2019 Por 3.8 bilhões Caraca E quatro anos depois Eles fez por 500 milhões Ah Só que assim Essa é uma estratégia Como eles estão querendo Dividir A Lionsgate Quer dividir Cinema e TV Ao comprarem A Entertainment One Eles agora ficam Donos de mais de 6.500 títulos De séries e filmes Que estão ali Sobre o guarda-chuva Da U One Incluindo séries famosas Como The Rookie E Yellow Jackets Só que A gente tem que lembrar Não é porque agora Eles são donos Do estúdio Que produz essas séries Que essas séries Vão estar disponíveis No Lionsgate Plus Da vidas Não Porque os Tagareller Já sabem como funciona The Rookie Por exemplo É licenciado Para ABC O canal da Disney Da TV aberta E o Yellow Jackets É licenciado Nos Estados Unidos Para o Showtime E para o mercado internacional Para o Paramount Plus Então esses acordos Continuam Mas eles vão ficar agora Administrados Pela Lionsgate Que agora vai ter Essa divisão aí Interessante Eu achei interessante também Achei bem interessante É uma jogada aí Que eles podem Quem sabe É ousado Tornar um braço Que não estava tão lucrativo Mas agora eles Separado Talvez comece a fazer Mais sentido Matematicamente É isso assim Eu acho uma jogada Interessante Ousada Mas ao mesmo tempo Ela é conservadora Porque custou barato Entre aspas Foi Sabe Quando você analisa Os preços das empresas E tudo mais Querendo ou não Eles estão comprando 16 mil títulos 6.500 6.500 6.500 Por que eu ouvi você Falando 16 mil Será que posso Ter falado errado Bom Eles estão comprando aí Um número Grande de títulos Já estabelecidos Conhecidos do mercado Por um preço Que está bem em conta Achei 500 milha De suavão né Ah adoraria ter Alguém quer me dar Agora Uma notícia Que a galera Marcou muito A gente na semana passada Foi a de que Os funcionários De efeitos visuais Da Marvel Pediram por uma Sindicalização Cara A gente já falou Sobre isso Quando a gente Começou a falar De greve Aqui no Falando de nada A gente estava falando Sobre o rolê Da sindicalização E como Ao mesmo tempo Que ela é muito Bem vista Em algumas situações Lá nos Estados Unidos Ela também é Absurdamente Negada A outras pessoas E a gente vê Muito isso Nas séries de TV Que tem o episódio Lá Eu vou repetir Já falei isso aqui antes Mas tem aquele episódio De The Office Que o pessoal Quer se sindicalizar E aí a Jen Tem que chegar a falar Se vocês forem Sindicalizar A gente vai ter que Demitir todo mundo Porque a gente Não quer sindicalização E tudo mais Então é muito doido Ver como eles estão Os americanos Estão entendendo Que a sindicalização É pro bem deles É o grande rolê Do não é pra você Não é pro seu chefe É pra você Sabe E eu acho que precisa mesmo Honestamente Sem dúvida Falta isso Até anotei aqui Quando foi Em julho desse ano A Marvel foi acusada De oferecer um ambiente De trabalho insalubre Pra equipe de efeitos visuais A denúncia veio à tona Quando nós notamos Os espectadores A queda de qualidade No CGI Das séries e filmes Do MCU Então a galera Tava olhando Chihook Homem-Formiga Doutor Estranho E falei Eita preula Vocês estão com os efeitos visuais Pior que 10 anos atrás Tá acontecendo Aí a galera que trabalha Na indústria Falou Meu A gente não dorme A gente ganha mal A gente tá com os deadline Absurdo Eles querem refação Pra ontem Foi até aquilo que você falou Que eles não estão fazendo mais Uma empresa faz o filme todo Ou recebe todas as partes Os lotes Lotes de cenas Leloados É horrível E realmente Não dá pra funcionar Principalmente quando você Tá falando sobre Um trabalho artístico Como efeitos visuais Por mais que não seja Não Eu ia falar Por mais que não seja criação É criação Você tá desenvolvendo Algo do zero É arte É arte Então você ter o prazo De sei lá Dois dias Pra produzir Todo um cenário Que por mais que ele exista Já O modelo dele Exista A ideia dele já existe Você tem que reproduzir aquilo Dá um trabalho Desgraçado Aí eu peguei uma aspas Do brother Que tá organizando Esse sindicato O nome dele é Mark Patch Por quase meio século Trabalhadores na indústria De efeitos visuais Foram barrados De proteções E benefícios garantidos A seus colegas de trabalho Desde o começo Da indústria cinematográfica Esse é um primeiro passo histórico Mostrando que os trabalhadores Dos efeitos visuais Estão dispostos a se unir Para reivindicar respeito Pelo nosso trabalho Se der certo Se eles conseguirem sindicalizar É O mais interessante É que a sindicalização Depende da classe inteira Aceitar esse processo Porque se só tiver Uma parte Que quisesse sindicalizar E a outra não Os dois lados estão fudidos Ah sim E se eles conseguirem Montar esse sindicato Por exemplo Nos próximos dias Eles já vão aderir A greve dos atores E dos roteiristas Sensacional Mas sim Já tá parado De qualquer jeito Eles não estariam trabalhando Mas é mais uma pressão Ali nos estúdios Exato E é uma pressão diferente Uma pressão para um outro lado Que ninguém estava Ninguém estava vendo isso agora É uma bala curva Que chegou aí pra eles O foco deles Não era esse agora E agora eles vão ter que lidar Com mais uma questão Agora falando sobre a greve Eu vi o Seth Rogen Dando uma entrevista Sobre a greve Ele falou uma coisa Que a gente já sabe Mas é interessante Ver um ator Porque o Seth Rogen Hoje em dia Ele é mais produtor E diretor do que ator Até porque ele tá Focado na lojinha De cerâmica dele Sim Mas o tanto que ele Produz séries Se bem que ele acabou De fazer uma série Da Apple também O Amor Platônico Mas ele produz Muita coisa O Tartarugas Ninja É produzido por ele Tem uma questão Que a gente pouco fala Os estúdios de Hollywood Os streamings Eles tem lá Uma aliança Que representa Os interesses deles Pra negociar Com o sindicato Dos atores de Hollywood Só que essa aliança Dos estúdios E dos streamings Ela é uma aliança Esquisita Porque os interesses De um serviço de streaming Como a Netflix Não são os mesmos De um estúdio legado Como o Universal Pictures Correto Eles não tem o mesmo Modelo de negócio Eles não ganham O dinheiro da mesma forma E acima de tudo Todos os estúdios Todos os streamings Que estão nessa aliança Eles se odeiam Porque eles são competidores Eles são rivais Quando a greve acabar Os atores voltam a trabalhar E são colegas de trabalho Os roteiristas voltam a trabalhar E são colegas Quando a greve acabar Os estúdios voltam a uma guerra A uma competição bilionária Por uma indústria Que imprime dinheiro É uma corrida Até um pouco de tempo atrás É uma corrida É isso assim É por isso que existe Box office É por isso que toda semana A gente fala que o filme X Ficou por cima O filme B ficou por baixo O filme Y ficou em terceiro lugar Sei lá Porque você quer estar No topo toda semana Você quer ser o primeiro Colocado toda semana Isso quer dizer que A sua propriedade Dá mais dinheiro A sua propriedade Vai continuar Te dando mais dinheiro Que é o caso Do que está acontecendo agora Com Barbie Que Barbie Gente, o lucro que Barbie Gerou globalmente Não se aplica só A bilheteria do filme Mas se aplica A absolutamente Todos os licenciados E os não licenciados Que surfaram nessa onda Puta vida Foi Muita grana Foi um absurdo Assim Então Pensa que O filme está em primeiro lugar Segundo, terceiro, quarto Quinto lugar no box office Não necessariamente Significa que ele é o maior filme Porque ele fez mais dinheiro Mas se o impacto Que ele tem na população E que vai acabar gerando Mais dinheiro Por fora Entendeu? Então é muito doido Pensar nisso Porque a ideia dos estúdios Por que eles são competidores? Porque é isso Você tem que dizer Que o seu produto É o melhor do que o de todo mundo Aí é um problema Porque assim Se a aliança De estúdios E streamings Não estão de acordo Nos interesses deles Como é que eles vão negociar Com os atores E com os roteiristas? Porque eles não Estão batendo ali São interesses que Meio que divergem Então, o que eu acho doido É uma negociação muito Que não tem como funcionar Eu te mandei até um link Essa semana Falando que o Adam Driver E a Penélope Cruz São os dois únicos atores Autorizados a fazer press Durante a greve Dos roteiristas Não li a matéria Não entendi o porquê Mas eu fiquei pensando muito nisso Porque assim A gente viu que o estúdio A24 Aceitou os termos das greves E eles vão poder continuar Produzindo filmes A aliança Ela funciona Exatamente pra você poder Organizar esse tipo de questão Que é Não funciona desse jeito Quero fazer desse jeito Se os interesses Dentro da própria aliança Não estão alinhados Essa aliança vai quebrar Essa aliança vai quebrar Essa aliança vai quebrar Eu quero A bolão de qual estúdio Vai quebrar a aliança primeiro A Netflix Eu aposto na Sony Por quê? Sony não tem streaming E falou Essa putaria de vocês Eu quero voltar a fazer filme Eu acho que é a Netflix Porque querendo ou não A Netflix Com Mas eu acho que a greve Beneficia a Netflix Mais de todo mundo Por quê? Porque eles têm Muita coisa global Que não depende dos americanos Então, mas os coreanos Já estão levantando a mão E falando assim, galera Olha só A Netflix Uma coisa que o Bob Iger falou Não queremos mais Fazer produções locais Não queremos mais ter Uma série na Espanha Na Coreia Eles têm O maior sucesso deles É coreano Que é o Round 6 Eles têm A Casa de Papel na Espanha Eles têm Lupin na França Mas todo mundo Quer um pedaço desse bolo Então, mas a Netflix Ela tá bem posicionada Globalmente Mas eu acho que quem Quando você fala Sobre esse tipo de greve Os estúdios querem resolver Isso o mais rápido possível Porque o que dá dinheiro De verdade E a gente já falou isso Um milhão de vezes aqui É cinema É bilheteria O que rende dinheiro De verdade Pro estúdio É bilheteria Licenciamento Por mais que dê dinheiro É grana secundária O que dá dinheiro É cinema Se os estúdios Os estúdios Classicoins Os Big Five Sei lá Mais quantos que tem agora Não se alinharem E peitarem A Netflix Porque querendo ou não A Sony tá se fodendo nessa também Sim Então Só que a HBO Também não tá ganhando dinheiro Dinheiro de verdade Porque ela é da Da Warner Entendeu? A O Prime Video Também não tá ganhando dinheiro Porque eles não podem Lançar os filmes deles no cinema Eles têm O Prime Video É mais de boa Mas eles têm o Amazon Studios Mas é isso que eu tô dizendo Entendeu? Tipo, todo mundo que tem estúdio A Netflix e a Apple Estão aqui, ó Prime Video tem a Amazon Não, não Eu sei Eu tô falando sobre estúdio Produção de filme Entendeu? Quando a gente fala sobre isso Esses estúdios A Amazon ganha dinheiro também Com o lançamento de filmes no cinema Porque eles têm o estúdio Eles licenciam Não são eles que lançam Mas eles têm o estúdio Então eles produzem filmes Mas se você para pra pensar Os dois únicos streamings Que ficam meio que de boa Nessa crise É a Netflix e a Apple Sim Porque a Apple tem Todo o lado de tecnologia Eles não lançam filmes no cinema Não se espera, né? É Um filme toda Série toda semana da Apple Não, eles até têm Um ou outro filme Que eles lançam Enfim, que vai ser o caso Do Napoleão agora Que é um produto Apple Que vai sair no cinema E tudo mais Mas o... Mas a Netflix não E o Ted Sarando Já saiu falando aí Meses atrás Não me importa com bilheteria Pô, se ele não se importa Com bilheteria, cara É isso Pra ele tá tranquilão Quem vai ficar puto nisso É isso que eu tô falando Os estúdios vão começar A brigar com a Netflix Cara, eu quero Eu deve ter Alguma questão aí Que é um malefício Muito ruim Você romper com a Aliança Porque eu tô surpreso Que ninguém rompeu ainda É Eu não duvido nada Que vai acontecer isso Meu, cada estúdio Fecha o seu acordo Com o sindicato De forma individual E dane-se a Aliança Porque Novamente Os mesmos interesses Não existem É Os interesses diferentes São cada um que fecha o seu acordo Vamos ver Eu tô louco pra ver Essa Aliança rompida Eu quero muito ver Será que a Netflix Tá na Aliança? Acho que tá Tá, tá lógico que tá Tá sim Estranho isso tudo Estranho Agora pensando em detalhes É muito estranho Bom, agora Um assunto Esquisito Mas ao mesmo tempo Engraçado Que também Circulou bastante A galera nos marcou Galgador Meteu louco Galgador Galgadorzinha Eu te amo muito Mas o que acontece é o seguinte Galgador Deu umas entrevistas E falou o seguinte Galera Olha só Troquei ideia Com o James Gunn Com o Peter Sarfrey Vai rolar Mulher Maravilha 3 Eu tô pronta aqui Vai rolar Mulher Maravilha 3 Já falaram comigo Nós vamos desenvolver junto Eu tô muito feliz E a gente até comentou Caralho, que estranho Que estranho Mulher Maravilha 3 Eu fiquei empolgado Aline ficou super descrente Eu disse Eis que surge Eu precisava trazer Eu disse Porque o Michel falou isso E eu reassisti o programa Eu fiz Essa cara Pedrinho Panha Eu não acreditei Em nenhum momento Essa história me pareceu estranha Desde o primeiro momento E aí eu li essa matéria Eu mandei pro Michel Eu falei Véi Sabe o que é o mais louco? Eu acho que o estúdio vazou Negar essa afirmação Da Galgador Porque assim No mesmo horário No mesmo dia Tanto o Variety Como o Collider Exclusivo Nada foi prometido Pra Galgador Ninguém tá falando Mulher Maravilha 3 Ninguém prometeu nada pra ela Não sei da onde veio isso E agora? O que que aconteceu? Cara, eu não sei O que que tá acontecendo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que os astros da DC Do Zack Snyder Tá todo mundo doidinho 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 Porque é a segunda vez Que isso acontece já O Henry Cavill Já tinha dado umas declarações Dessa um tempinho atrás E a Warner falou Na maia foi culpa do The Rock Mas é isso, entendeu? Os caras que foram contratados Lá atrás Que iam ser a nova Liga da Justiça Tá todo mundo dando declaração O Zachary Levi é outro Que tá doido aí Um monte de groselha O Zachary Levi falou Não apoiem filme merda O dono do Shazam 2 Vem falar isso Mano É muito Você vai vendo as declarações Eu não sei o que aconteceu Será que eles beberam Uma água do Zack Snyder Não é possível, velho Eu fiquei pensando Será que a Galgador Fez isso como uma forma De estratégia Pra ganhar mídia Porque o filme dela Na Netflix Saiu esse final de semana Talvez O Agent Stone E ela meio que vira pauta E com isso O filme dela Acaba entrando ali Eu acho Que pode ter sido Que é muito esquisito, cara Eu acho que pode ter sido Um daqueles casos Que perguntaram uma coisa pra ela Talvez ela não entendeu Muito bem a pergunta E respondeu falando Não, é claro A gente já falou sobre isso Puta que parida Só que é isso Tipo Você não fala Sabe Eu tô tentando arranjar Desculpa Porque não faz sentido, velho Não faz sentido Que baguncinha interessante Então é isso Tá negado Não vai haver Mulher Maravilha A não ser que daqui a pouco volte Ah, vai ter Eu disse Eu disse Não faz sentido nenhum Ela pode ser a prima Ela pode ser a tia Ela pode ser a irmã Mas ela voltar Não volta, velho James Gunn quer deixar isso no passado Quer mesmo Graças a Deus Outra afirmação também Que eu não gostei Eu achei muito esquisita Eu não sei se é diretora Ou diretora das Marvels É um homem ou uma mulher Que dirige as Marvels Não sei É uma mulher, eu acho Acho que é uma mulher Falou o seguinte Olha Essa afirmação Me dá uma raiva Porque diretor de filme da Marvel Que fala isso Não conhece a porra da Marvel A pessoa falou o seguinte O diferencial De as Marvels É que vai ser leve e bobo Meu querido Você assistiu Três Guardiões da Galáxia Você assistiu Homem-Formiga Que porra de afirmação É isso que tudo Você assistiu Amor e Trovão É bobo e leve Desde sempre Cara Que putaria de afirmação Esse vai ser o diferencial Das Marvels O que já tá sendo feito Há uma década Você assistiu Qualquer Homem de Ferro Qualquer Vingadores Caralho, cara Eu sinto que aconteceu Alguma coisa No meio do caminho da Disney Aí E eles perderam O controle, velho Mano, me deu uma Quem que é que dirige? Nia da Costa Nia Nia É uma mulher Uma mulher Uma mulher Ó, tia Assiste Marvel É tudo leve e bobo Tá acontecendo Eu tô bem curiosa Pra ver as Marvels Porque eu gostei muito Da Kamala Khan Como é o nome da menina? Iman Valani Iman Valani Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Olha a treta Defenderei como uma filha Para todo sempre Se você falar mal dela Eu vou tretar Não, não Não se fala mal dela Não se fala mal dela Agora vamos falar mal da estratégia Pra você assistir as Marvels Você precisa ter assistido WandaVision Miss Marvel Invasão Secreta WandaVision? Aham A Monica Rambeau Veio de WandaVision Ah, é verdade Ninguém viu Miss Marvel Invasão Secreta Olha, eu A minha expectativa Do fundo do meu coração Zé Boné Me ouve aqui Vem cá, cara Vem cá Listen to me Presta atenção Pay attention Negócio é o seguinte Here's the thing Fala, fala com ele Manda a letra Manda a resenha Vou falar Ô Zé Boné Veja bem Você já aprendeu Com o seu erro De De Doutor Estranho, né Me fala Vai Fala que sim Fala que você aprendeu Fala que você aprendeu Que ninguém tá vendo a série de TV Aprendeu Que tem um punhado só de gente Eu tô aqui A gente tá lá As migas A gente faz live Da porra toda Desde o dia 1, véi A gente tá lá E tem Um punhado de gente De migas Que assiste as lives E fala Só tô vendo Porque vocês estão fazendo live Porque as nossas lives São ótimas, tá Fica aí Fica aí o recado As nossas lives São muito engraçadas A gente perde Perde a mão Eu mal posso esperar Pra vocês juntas No estúdio Vocês juntas Vem aí Eba Vem aí Como é que é, Aline? A gente Comenta mais sobre isso Não A gente perde a mão A gente perde a mão Por mais que eu goste Desse rolê A gente já aprendeu A fazer as lives Mesmo quando a gente Não gostou da série A gente faz graça, né Fica divertido Fica divertido Porque não tem necessidade De destruir o bagulho Então é isso A gente tá vendo série Já tem dois anos Desde que o canal O canal começou Com o live de Vandavision Zé Boné Para de achar Que tá todo mundo vendo Para, cara Coloca Você quer fazer Você quer dar um Faz que nem Fazia The Good Fight Com Com menção A personagem De The Good Wife O acontecimento De The Good Wife Que você Explica Mas você não explica tudo Então fica assim, ó Você dá o contexto Para quem não viu nada Antes Você não sabe quem é Os Bet Exato Ela apareceu Exatamente Mas ali você entende Mas você entende A vibe dela Se você já viu Antes Se você já viu The Good Wife Aquece o coração Aquece o coração Se você nunca viu Tá tudo bem também Exato Você precisa ter Essa estratégia Meu filho Porque Pelo amor de Deus É desesperador, cara É desesperador É desesperador Dá vontade de passar A mão no telefone Ligar pra ele Falar assim Você é burro Bom, fim de semana Eu tava lá na Tava dia dos pais Tudo A gente foi ver Guardiões 3 E a galera queria entender Por que Que o Star Lord Tava triste Até eu explicar Que a Gamora morreu Mas não morreu Mas não sei o que Eu falei Puta, não dá Você tem pessoas Na sua vida Que não assistiram Ultimato Aí é problema deles Aí eles estão errados Mas é essa história Dos filmes Da série Mas é isso A Marvel O civil ele não entende E a Marvel Ela virou um esquema De pirâmide tão grande Que você precisa ver Tanta coisa Pra entender Um único filme Que é isso Tipo Você para pra pensar Os filmes da Marvel Tão saindo desde 2008 Não é? O primeiro Homem de Ferro De 2008 Vai fazer Daqui a 5 anos Vai fazer 20 anos E o pior é assim Cara, pensa que tem criança O Fossen Que é uma amiga Uma amiga Nasceu em 2005 Ele não viu todos os filmes Todas as séries da Marvel Entendeu? Tipo, mano Tem criança Que tá aí hoje Que só quer ir ver um filme Se divertir Isso Eu não Assim Eu real Eu sempre fui a defensora De você criar Uma história vinculada Nas séries e nos filmes Eu adoro isso Eu acho muito legal Eu também adoro No começo Quando essa estratégia Foi liberada Porra, cara Legal Vamos fazer isso Eu adoro De verdade isso Não é o adorava Eu continuo adorando Mas eu acho que tem Uma maneira certa De você fazer isso Você não pode achar Que todo mundo Vai ver tudo Porque é infactível Tem cara E aí que tá Não precisa ser um previously Tem como você colocar isso Na boca de alguém Tem como você colocar isso Em texto Tem como você colocar isso Num flashback Tem como você Dar uma dica Tipo, tem Tem como Tem como fazer isso De uma maneira sutil Que não fique chato Pra quem viu E quem não viu Não entende nada Você pode encontrar O meio do caminho Mas hoje eles exigem Que você assista Pra entender Porra, mas é um saco isso Agora eu tô pensando Será que quando Na época de Agents of S.H.I.E.L.D. Que a galera da série Ficava puta Que não fazia parte do MCU No final das contas Essa não era a estratégia correta Não, porque lá Naquela época Era o suco da humilhação Pra Agents of S.H.I.E.L.D. Né Porque Agents of S.H.I.E.L.D. Estava atrelado aos filmes Então tudo que acontecia Nos filmes Atingia a série Mas nada do que acontecia Na série Atingia os filmes E eles não podiam mencionar Muitos filmes E pra mim isso era Humilhação Tinha o Jake Coulson Tinha a Maria Hill Pra mim isso era assim Humilhação Pura e única humilhação Que era A TV é inferior ao cinema Hoje eles estão equiparados Sim, mas é isso Você precisa encontrar A maneira correta de fazer isso Não é foda se faz aí Vamos ver o que acontece É claro que não vai dar certo Muito bem Vamos agora para Perguntinhas marotas E pics da alegria Você que mandou a sua questã No superchat Toda quarta-feira 5 horas da tarde Ou quem sabe Entrou no Instagram do Bubu Beclemente22 E falou assim Bubu, quero mandar um pix da alegria Como é que faz? Ele te indicou Agora, não se preocupe Tudo será respondido Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida Cadê os likes? Hoje Nessa altura do campeonato Fazer a gente cobrar like Pois é Inclusive, precisamos mandar aqui Um beijo para Ícaro Kadoshi Que não pôde vir hoje Vamos reagendar com o Ícaro Kadoshi Mas não se preocupe Está tudo certo Beijo, meu amor Só não rolou de ele vir hoje A gente te ama horrores A gente te ama, Ícaro Kadoshi Mas ele vem aí Está tudo bem Está tudo bem Vamos começar então Com o superchat Que foi devagar A semana passada Tivemos apenas firme Um superchat Não acredito Ó, superchat está liberado Mande agora a sua questão Para a gente aqui no super Aqui, ó Manda, manda, manda Manda, manda, manda Ó Éder Gomes Um beijo, Éder Oi, lindos Depois do valor absurdo Gasto no flop Que foi Secret Invasion A série do demolidor Do D-Plus Disney Plus Ela se mantém Ou se quer Se quer Sai do papel Com 18 episódios Ela está sendo produzida Ela pausou agora Por causa da greve Mas ela já estava sendo produzida Eu honestamente Do fundo do meu coração Eu real acho Que o Zé Bonet Podia tomar esse tempo Que o povo está em greve Para repensar a estratégia dele Podia Porque tem 500 séries anunciadas Tem 500 filmes anunciados Está tudo aí Meio pendente Os filmes deixaram Gancho para torto e a direito Ele precisa Analisar de novo Então é isso Nessa altura do campeonato Eu não ponho minha mão no fogo Por mais nada Nem por demolidor Eu real acho Que tudo pode acontecer E pode ser que role Uma revitalização Do universo cinematográfico Da Marvel Não sei Entendeu? Pelo menos é a minha expectativa O demolidor É uma série muito aguardada Sim Fez sucesso na Netflix A passagem dele no Chihou que foi legal Mas aí eu me questiono Hoje Do jeito que a Marvel está Ela é muito aguardada? Ou a gente está vivendo Numa bolha Entendeu? É bem pensado Pode ser Entendeu? Pode ser É isso assim Eu acho que ele precisa Analisar Friamente Os dados Os valores O engajamento Pegar tipo assim Redes sociais Quantas pessoas estão falando disso? Qual é o impacto Que isso teve? Dinheiro Como que as pessoas Sabe? Críticas Do público E do especializada Ele tem que fazer um estudo Dever de casa Dever de casa Analisar tudo Cada quadradinho Para entender Por exemplo A série da Echo Qual vai ser a relevância dela Dentro do Escopo geral E está tudo bem Você fazer série Que não tem relevância Porque tem aquela série Do Modoc lá Que está no Star Plus Que tem um monte de gente Que fala bem dela Não tem nada a ver com nada É uma animação Que é super divertida Está tudo bem você fazer Mas daí faz que nem o James Gunn E cria um universo paralelo Um universo Sabe? Secundário Explora esses personagens De outra maneira Não enfia todo mundo junto Mas essa série da Echo Já chega sendo humilhada Pelo próprio Disney Plus Com todos os episódios Lançados de uma vez Para se livrar logo da parada Você entende? Que aí é burrice de novo? E eu estou preocupado Com a série do Demolitor Porque isso é uma aposta grande Vai ser o dobro de episódios Do normal Da série da Disney Plus E já tem o cara lá do O triplo né O triplo né Já tem o cara O cara que faz os dublês Você está falando O negócio é o seguinte Não esperem o mesmo nível De ação na Netflix O Demolidor do Disney Plus Vai ser mais água com açúcar Porra irmão Você não podia me desanimar mais Já era água com açúcar Mas é isso que eu estou falando O que? Não a luta era legal Mas a historinha já é Não a historinha era hora Era massa Mas é isso que eu estou dizendo Entendeu? Eu acho que ele podia Aproveitar esse tempo Para fazer uma baita De uma lição de casa E entender Concordo Tá eu estou indo para o caminho certo? Claramente não Mas o que eu posso fazer? Exato Exato Zé Boné É Tá bom Vamos começar então Com o Pix da Alegria aqui Ah que delícia Com Maiko Hollerbach Beijo Maiko Primeiramente Saudações a todos vocês E para todos os tagarelers Como eu Vim dar minha contribuição Ainda ao tema Barbie Heimer Isso aqui vai até o fim do ano Pelo jeito Ah vai E traçar um rápido paralelo Com Mi Vida Na minha cidade O cinema Além de só trazer filmes dublados Precisa escolher os hypes Pois só tem duas salas pequenas É normal isso Aqui Barbie ganhou a disputa Trouxeram na estreia Enquanto Oppenheimer Ele ainda estava aguardando Ele fez uma atualização aqui Que no fim chegou lá Mas Antes De chegar Oppenheimer Chegou Mega Tubarão E ele ficou inconformado Que Mega Tubarão Chegou antes que Oppenheimer Pensa Que Mega Tubarão E Oppenheimer São do mesmo estúdio Os dois são da Universal Levando em consideração Talvez Aonde você mora A população Que vive ali Quais são os hábitos Daquelas pessoas E se são só duas salas de cinema É muito fácil medir Talvez tenha sido mais benéfico E não estou falando de gosto Não estou falando de Ai porque eu Sim é uma bosta Deveria ter mais Mas não tem É o que acontece Você assistiu Mega Tubarão 2? Ainda não A Paty já viu E aí? Galhofa né? Galhofa Galhofa Tem vídeo lá no Entre Amigas Que é bem legal Ela foi numa pré-estreia na água Era um cine dive Ah eu vi isso Essa aí achei genial Mas é isso Entendeu? Eles levam tudo isso em consideração E eles falam Vale mais a pena levar primeiro esse Que vai fazer mais dinheiro Nesse lugar específico Do que esse outro É incrível como Mega Tubarão 2 Fez dinheiro pra caramba Na China Porque tem um ator chinês Não Mas esse filme Viaja muito bem internacionalmente Não Mas eles fizeram de propósito Tem um ator Um dos maiores atores De ação chinês Da China Conhecidíssimo Lá está no filme O Wagner Moura Chinês É isso Deles né No caso Wagner Moura Pode ser considerado Um ator de ação Imagina Wagner Moura No Mega Tubarão Você nem ia querer ver Não Mas ele pode ser considerado Ele dando a bica na napa Do tubarão Ele pode ser considerado Um ator de ação O Wagner Moura O maior do Brasil Ele fez aquele Elysium lá Com o Mad Demon também Que ele era É até um monte Ele não para por aqui Por enquanto Só posso contribuir de um lado E eu estava muito empolgado Para a Barbie Mas lançou no aniversário De dois anos Da minha pequena Sofia E eu tive que esperar Quase uma semana Para conseguir ingressar O ingresso Porque lotaram Todas as sessões Na semana de estreia Fui sozinho para o cinema Porque sou desses Para a sessão dupla Ainda Elementos E Barbie Felizmente Encontrei um grupo De amigas Na fila para Barbie No final amei o filme E vi mais de um grupo É... De amigos Saindo do cinema Com aquela boa e velha Discussão sobre E vi homens Dando ok para o filme Ou odiando É... Ambos que não voltariam A ver Refleti Será que eu me sentiria De outra maneira No final do filme Se eu visse Com outros amigos Não ia deixar De amar o filme Com certeza Mas a troca No final Seria outra Como exemplo Da experiência No Michel Com a sua noiva Lu Eu sou homem Cis hétero Criado num ambiente Só com mulheres Mãe Duas irmãs Mais velhas Já fui casado Na prática Por dois anos Hoje tenho dois sobrinhos Uma filha Menina Sempre foi Sempre foi muito explícito Por mim Esse mundo Que por mais feminino Que seja o ambiente Ao meu redor Me colocavam No comando de casa Felizmente Isso me educou muito Bem E só me fez Idolatrar mais As mulheres da minha vida Oppenheimer Aí ele fala Que estreou lá E deu tudo certo Legal Isso é muito legal dele Gostei também E esse negócio Da perspectiva Com certeza Isso faz toda a diferença Sim E sua experiência Se você estivesse Com os brother O papo ia ser outro Eu acho muito doido isso Porque a gente Assiste muito filme Em cabine Eu pelo menos vejo E é muito doido Porque quando a gente Sai da cabine Isso não é Não é pedido Pelo estúdio Não é nada Mas eu sinto Que é meio que Uma concordância geral Entre os jornalistas Que estão saindo da cabine Ninguém fala muito Nada Não esboça nenhuma Isso acontece quando Filma é ruim Expressão Não, não Sempre Sempre? Sempre Isso acontece muito Muito É muito doido isso Eu fiquei pensando nisso É muito normal Você sair da cabine E meio que não falar Com ninguém E só sair e ir embora Não falar nada Porque eu acho que é isso Filme Por mais que seja Muito legal você ter Uma experiência coletiva É muito bacana Você também ter Uma experiência individual Porque foi até Uma das coisas Que eu fiquei puta Esses dias lá No meu Twitter Que estavam reclamando Que eu tinha falado Que Gran Turismo Que eu tinha gostado Que eu achava bom E aí começaram A sair as críticas Do Rotten Tomatoes E o filme estava com Acho que 55 Ou 60% Puta Babuja bodiu Que não é ruim Mas assim É muito doido E foi aí que eu pistolei Que eu falei Cara É muito doido Que as pessoas Ainda não viram o filme E está todo mundo Usando esse número Que está ali Para dizer Ai que filme bosta Véi você não viu Como que você está falando Sobre isso Sendo que você não assistiu E mais Eu entrei lá depois Para ler Eu nem cliquei nas críticas Eu entrei só naquele negócio Que aparece assim Três linhas de cada crítica As críticas Eram sobre o filme Ser assim Ah ele é muito de marca Ele passa muito pano Para Gran Turismo Academy Mano O nome do filme É Gran Turismo É um filme da Sony Que é o estúdio Que é do filme E da porra do jogo Você esperava o que? Ah é um filme muito de marca Caralho Você queria o novo Barbie No filme de corrida? Não Sabe E eu fico muito puta com isso E aí Eu falo tudo isso Porque vai ver o filme É isso Se você não consegue ir ao cinema Espera você ter a oportunidade Mas assiste o filme Não fala mal do filme Sem ver antes Eu me sinto No privilégio De poder falar mal De filme de terror Porque eu molde medo De filme de terror Qualquer um deles Eu escrevi inclusive Um texto De vergonhas no cinema Que vai sair agora A gente tem uma publicação No Leituras Rápidas Lá no Amazon Kindle Que custa R$4,90 R$5,90 Por mês Por mês não né Você paga o livrinho lá Doze páginas São cinco crônicas nossas E aí eu escrevi Sobre filme de terror E aí eu falo sobre isso No texto Que é Eu odeio filmes de terror Ele pode ser O melhor filme de terror Já feito na história Da humanidade Eu vou odiar Ele pode ser o pior filme Eu vou odiar Eu vou me assustar Igual Nos dois Eu vou odiar Igual os dois Porque eu não consigo assistir Me dá Uma sensação ruim Zumbilândia se considera terror? Não Zumbilândia é comédia Pelo amor de Deus Eu gosto de filme de Terrorzinho Jump scare Espírito Meia noite Espírito não consigo Não consigo Esse da mão aí Nem fudendo As meninas foram na pré-estreia E chamaram também Eu falei Ô Amanda Desculpa Não mesmo Não mesmo E elas Não vamos Falei Vocês estão entendendo Não 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 Mas é isso Eu acho que Antes de você falar mal De qualquer filme Vai ver Vai ver por sua conta Se você quiser depois Porque eu acho muito doido também Gente que vê Aí sai do cinema e fala Ah gostei Aí depois começa a ler crítica E aí começa a incorporar A crítica No seu discurso Cara não tem problema nenhum Você assistir um filme E você gostar E a crítica não Nenhum O filme É por isso que existem Tantos filmes diferentes Porque nós somos pessoas diferentes Que gostam de coisas diferentes Eu convivo com duas pessoas Que eles são completamente imunes A internet Que é o Bubu e o Alê Se você falar agora pro Bubu Bubu está sabendo Do depoimento da Larissa Manoela No Fantástico Ele não tem a menor ideia Que a gente está falando Não sei nem quem é Larissa Manoela É isso Então a Lesão e o Bubu Eles vão assistir filme Eles são zero influenciados Pelas críticas Porque realmente É do coração Então chega no derivado Que a Lesão fala Gostem mais de Transformers Do que Oppenheimer e Barbie É dessas paradas E fala com sinceridade De coração De coração É isso Cara eu acho muito bom Poder contar com duas pessoas Que são zero contaminadas Pela internet Mas é isso E é muito difícil A gente que trabalha com internet Ter essas pessoas É muito difícil Sim Nossa me ajuda muito isso Muito bom Claudio Miller Um beijo Claudio Queridos do meu podcast preferido O projeto de Drags O projeto de Drags Todos Ah E pro Ícaro Um peixe No próximo encontro Que demais Cara Eu amei O Ícaro Kadosh Não só ele é muito generoso Como ele é uma das pessoas Você sabe o que é um peixe? Mais amorosas que hoje eu conheço Não? Um peixe? Não Cem reais Ah Ah ok Garoupinha É um peixe O Ícaro é uma pessoa muito amorosa Ele é Ele se transborda de amor De carinho A generosidade é uma característica Muito comum dele Realmente que a pessoa ilumina Ele é maravilhoso E eu ouso dizer Que a gente precisa guardar Esse comentário Pra ler de novo Quando ele estiver aqui Por favor Mas Claudio Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o seu texto E eu vou copiar E eu vou mandar pra ele No whatsapp Pra mandar pra ele já Luiz Buzi Blumen Beijo Luizinho Beijo Luizinho Bom dia Bubu Só passando pra deixar O meu biscoito Gostaria muito de agradecer Imensamente os votos De parabéns Fiquei extremamente feliz Foi uma grande honra Receber os parabéns De vocês Apenas uma pergunta Vocês não acham Que a nova DC Está comentando Os Cometendo Os mesmos erros Da antiga gestão Galgador Parece o caso Henriquevel Falamos aqui Há pouco tempo Espero que ela continue Nesse novo universo Ou universo alternativo Abraço Bubu Parabéns pelas corridas Obrigado Que faz Está o Bubu Como diria O Neto Abraço Pedrinho Michelito E novo Sommelier Da ZL E um beijo Para Alinoca Beijo É Luizinho É não Assim Acho que não dá pra dizer Ainda que eles estão Cometendo os mesmos erros Da antiga gestão A gente não saiu Nenhum filmando É Foi É que essa história Da Galgador Ela foi muito complicada Mas eu acho Essa história da Galgador Ela foi complicada Por causa dela Eu não acho Que tenha muito a ver Com o James Gunn Eu acho que ela Que azedou o pé do frango Sozinha Se atrapalhou Deu colingou nos dentes Falou umas coisas Sei lá É muito estranho Vamos ver Eu boto fé Eu boto fé Nessa nova fase Do James Gunn Agradecer Priscila Melo Beijo Beijo Pri Oi pra todo mundo Oi Eu aqui de novo Como estamos nessa semana Pós dia dos pais Muito bem Espero que todos Muito bem E felizes Vou direto ao ponto Desta vez Para não virar textão E o Bubu não ficar sad Eu fico sad mesmo É O que vocês É O que vocês pensam Sobre o movimento Dos artistas visuais Que atendem a Marvel Se sindicalizarem Falamos mais cedo Mano as pessoas estão Estão em dia Com a pauta Estão Sintonia máster É Quais efeitos Ou consequências Essa sindicalização Pode acarretar Para o futuro próximo E para o futuro mais longo Caso ela aconteça mesmo Falamos também né Estamos Tá bonito Tá respondido já E em relação A greve dos atores Por que a gente Só ouve falar Sobre atores Que trabalhavam em filmes Séries etc Os atores de teatro E desse tipo de obras Não estão paralisados também Vocês podiam explicar Como isso funciona Michel você precisa parar Urgentemente com o Série Maníacos É sério A minha lista de espera De séries Está com mais 70 títulos Por sua causa Adoro ouvir isso O meu companheiro Léo Ama muito vocês E a gente deu uma Desentendidazinha No fim de semana Me dê uma força Manda um beijo Para ele Para eu ficar bem na fita O nome dele é Léo Um beijo Léo Faça os maratonas De final de semana Vamos ter os títulos Eu acho que Em nome da Pri Vocês tinham que fazer Uma pausa de 6 meses De séries Do Série Maníacos É Para ela poder ficar em dia E aí depois vocês voltam Um vídeo sobre a nova vida de Toby Minissérie do Star Plus Que vai estar concorrendo ao Emmy Massa Gostei do vídeo Não vi a série Pelo vídeo eu quero ver também É? É Massa Então olha É uma boa pergunta Porque O sindicato dos atores de teatro É outro Exato O de Hollywood é esse Por isso que a gente está falando Dos atores de séries E de filmes Até porque os residuals Funcionam de maneiras diferentes Os caras de teatro Não ganham residuals Eles não estão trabalhando Então vamos agora para a Débora Fontes Um beijo Débora Oi Aline e Michel Passando para dizer Que adoro vocês E todo o universo Do Derivado Cast E migas Uhul Ouço E falo tanto de vocês Que acabei trazendo Meu irmão para o fã clube Amo E como ontem Dia 15 Foi aniversário dele Gostaria que vocês Mandassem um abraço para ele Tenho certeza Que ele vai morrer de vergonha Mas vai amar O nome dele é Leonardo Fontes Mais um Parabéns Para você Vai passar vergonha Vai passar de jeito Leonardo Querida Muitas vezes Leozinho bonitão Está fazendo aniversário É o Leonardo Fontes Um beijo Faz anos Pronto É isso Eduardo Santana Olá pessoal Olá Edu Sou Tagarela e recente Meu primeiro contato Com Flandinada Foi por indicação Da minha amiga Ana Ruth Amo Eu gosto Olha duas já Gosto É isso A qual peço que mande um beijo Um beijo Ana Ruth Beijo Gostaria de saber a opinião De vocês Sobre o cancelamento De séries No caso da Netflix Acreditam que seja gerado Um estigma ruim Ao adotarem a medida De cancelar produções Que não atinjam As performances De audiência desejada Por vezes A série não tem a chance De contato com o público Que a conheceria Meses depois do lançamento Exatamente Não seria mais vantajoso Investir em projetos Já com a intenção De perdurarem Para que o público Aposte nele Sem medo Do que ela ser Cancelada É isso pessoal Já virei fã De carteirinha De vocês Michelito O Star Plus É definitivamente Um streaming Incrível É nele Que minha série Favorita O White Color Fica A recomendação E toda Nação Tagarela Tim The K Que faz Um dos protagonistas Na série Faz também Um dos senadores Que questionam Strauss em Oppenheimer Um grande ator Isso mesmo Cara Star Plus É uma delícia Né Podemos falar aqui Muito bem O que mais Que ele perguntou Aqui antes Ele fala sobre Os cancelamentos Da Netflix Edu Você tem que pensar O seguinte Quando Qualquer estúdio Faz um investimento Numa série É um investimento Muito grande Inicialmente Que só vai ser Revertido em dinheiro Dali Um ano Mais ou menos Porque até Eles gravarem tudo Até rolar A pré-produção Até rolar A montagem Até rolar A divulgação E tudo mais Dá um ano Ali Mais ou menos Pra mais Às vezes Se De qualquer maneira Precisa existir Uma aposta inicial Pra ver O que o público Vai achar Não tem como Isso ser burlado E também Não tem como Você apostar Tão longe Assim A gente já viu Emissoras que apostaram Encomendando Seis temporadas E o troço Foi cancelado Depois anyway Porque não Tinha o que fazer Se não dá público Não dá dinheiro Não tem como continuar Eu entendo A sua ideia Mas ao mesmo tempo Pra mim Você usou o exemplo Da Netflix E aí vem A grande questão Que a gente fala Aqui toda semana Que é A Netflix Peca hoje em dia Por não lançar os episódios De maneira semanal Porque ia Alongar muito mais A conversa De cada série deles E esse rolê da série Ficar perdida No catálogo deles É exatamente porque Eles lançam tudo De uma vez Então pensa Não é você Não é você investir Pro negócio Ter um longo prazo Um longuíssimo prazo De temporadas É você investir Pra ele ter um longo prazo De lá Aqui no começo já É Ó por exemplo Alinoca The Witcher Tá A gente começou a assistir Essa última temporada Agora eles dividiram Em dois momentos O primeiro momento Foi médio e ruim E a gente tava curioso Pra ver o que ia acontecer No segundo Se eles tivessem lançado Tudo de uma vez Provavelmente muitas pessoas Com a crítica Já teria nem dado play Porque a segunda parte É tão desesperadora De ruim É tão assim Que eu Não desisti Cara quantas pessoas Viram a primeira metade Dessa temporada E não voltaram Pros três últimos episódios Eu sou um deles Então assim Isso é uma coisa Que é o que você tá falando Se o episódio Ele é semanal As pessoas vão assistindo Com a esperança Daquilo O que vai acontecer E se dá chance Pra gostar ou não Não e vira conversa Entendeu As pessoas vão conversando Sobre Vão discutindo O potencial rumo Dos personagens Semana após semana Você tá construindo Uma conversa Em cima daquilo Isso Mas eu queria apontar Os holofotes aqui Da audiência do Tagarela Para um caso da Netflix Que é One Piece Eles estão fazendo Um trabalho de proteção Dessa série Tão incrível Mas tão incrível Que não importa O quão ruim ela seja Ela vai fazer sucesso De tão bem protegida Que ela está Eles estão envolvendo os fãs Na dublagem De cada território Eles estão levando O protagonista Lá pro estúdio japonês Eles pegaram a dubladora Que faz a voz do protagonista No Brasil E ela fez o teste Com os dubladores do Brasil Eles estão fazendo Um trabalho aqui Pra envolver os fãs É marketing isso Cara, é inacreditável Eu nunca vi Uma série tão bem protegida De qualquer tipo de hate Como está sendo One Piece Não tem chance Dessa série falhar Ela pode ser tosquíssima Ela vai fazer sucesso Porque os fãs Já abraçaram Mas você imagina Como seria Se ela fosse lançada Um episódio por semana Sim, eu sei Mas eu não me lembro De ter visto um trabalho Tão incrível No pré-lançamento Antes do lançamento Como eles estão fazendo Com One Piece Eu não me lembro Como eles estão Envolvendo a comunidade Como eles estão Envolvendo a galera Que gosta do anime Do mangá As vozes originais Tá tendo um respeito Com os fãs Do anime Por exemplo Se Cowboy Bebop Tivesse tido Esse trabalho Essa proteção Mas Cowboy Bebop Tinha uma base De fãs tão grande Quanto essa de One Piece É que eu acho Que One Piece É um bagulho Não, One Piece É meio fenômeno É surreal Mas Cowboy Bebop Tinha sim E não teve isso Então quando a série Pingou e é ruim Foda-se Já renegamos One Piece Ela pode ser ruim Vai ser muito difícil Os fãs rejeitarem ela Porque eles já estão Envolvidos Muito antes dela sair Meses antes dela sair Sim Brilhante Eu tô muito curioso Pra ver o quão grandioso Vai ser One Piece Na Netflix Agora Se flopar, fodeu Aí Puta Não tem o que fazer Porque assim Eu não sou fã De One Piece Eu vi alguns episódios Do anime Eu acho que eu tô muito velho Embora a galera fale Que você não gosta de idade Não tem nada a ver O anime conversa bem Com todo mundo Eu realmente não gosto De anime só Eu achei Quando eu vi o trailer Falei Pô, isso aqui não tá Muito bem feito não Eu já achei esquisito No trailer Mas eu sou minoria Todo mundo fala Tá perfeito Tá incrível Os efeitos visuais Tão maravilhosos Tá igualzinho o anime É isso, é isso, é isso Falei, tá bom Um olhar De uma pessoa que não é fã Achou esquisito No final das contas Não importa realmente Que One Piece Seja um fenômeno Tem milhões de fãs Essa série precisa atrair também Os fãs palaquidistas A galera que não acompanha A galera que tá vendo Porque é uma série nova Da Netflix E não tem apego nenhum Ao anime Mas eu tô achando muito A estratégia tá redondinha Tá maravilhosa Max Nicola Gonçalves Beijo, Max Apoio a greve dos roteiristas E dos atores E fiquei bem feliz Com a possibilidade De sindicalização Dos profissionais De efeitos visuais Acho bem frágil O argumento De que ator é rico E que, portanto Não precisa se organizar Enquanto categoria Fazendo um paralelo Com o futebol Só 1% dos jogadores Ganha super salários A grande maioria Rala Pra levar o almoço Para casa Mas gostaria de saber Como é a condição Dos outros profissionais Do set Câmera, cabo Técnicos De som E trabalhadores em geral Eles também trabalham Por contrato Job a job Ou são funcionários Fixos do estúdio O programa de vocês É minha referência Sobre bastidores da indústria Eu e minha esposa Mururuga Assistimos sempre Mandem um abraço Pro pessoal Da Unesp Franca Ano que vem Completamos 20 anos De turma E beijo pra Aline Michel, Bubu e Pedrinho Que massa Muito bom Gostei desse comentário Um beijo pro pessoal Da Unesp Franca Um beijo Um beijo pra patrão Um beijo pra ele Um beijo pra todo mundo Agora Esse lance aí Da galera Que trabalha ali Como cameraman Como cabo Luz Eles são contratados Da produtora Não é exatamente do estúdio Estúdio Contrato com a produtora A produtora faz Toda essa logística E eles não tem Contratos maravilhosos Não É meio assim O negócio É muito frágil Eles podem ser demitidos E outras pessoas Contratadas o tempo inteiro Então ali ainda Putz É mais embaixo da pirâmide Tem um rolê aí também Que tem muitos desses trabalhos Que não exigem Uma especialização Sim, é claro Tipo, cameraman Etc Exige uma especialização Mas é um trabalho Teoricamente mais simples Mas ao mesmo tempo Também tem poucos Profissionais Que fazem isso no mercado Então vira um Beleza, você pode Mas ao mesmo tempo Você quer mesmo Procurar outra pessoa Sabe? É complexo Francisco Mazui Beijo Francisco Beijo Francisco Olá Aline, Michel, Bubu e Pedrinho Tudo bom? Tudo bem Acompanha a Aline e as migas Desde o Omelete É verdade Ele tá todas as lives Das migas Francisco está lá Aê E depois fui conhecendo Os migarele O migaverso Migareleverso Amo demais Todo o conteúdo de vocês Eba Aline Oi Eu estou esperando O seu inbox Sobre investimento migas É verdade Brincadeira à parte Lá vai a minha pergunta Manda Sobre a greve Dos roteiristas e atores Especificamente Sobre arrecadar Novas fontes de recurso Eu tava pensando Que os streamings Poderiam ao lançar Uma nova temporada Ou episódio Lançar um horário específico Tipo modo de estreia Do Youtube E daí teria patrocinadores E propaganda Apenas no dia Ou semana do lançamento E depois ficaria disponível Pra quem quiser ver Sem anúncios E isso repetiria Mesmo quando uma série Saísse do De um catálogo E entrasse em outro Hoje Na virada do dia de lançamento O filme série Já fica disponível Na hora Pra todos verem Lembra quando Game of Thrones Como se tornava Um evento O lançamento Acho que seria Uma oportunidade Para aproveitar Esse momento O que vocês acham? Beijos E já deixo O meu like Cara, gostei dessa ideia O problema É que quando É isso Assim, eu volto Na questão De que o streaming Hoje Como ele funciona É utópico E como você Já apresentou Isso pro público É isso Se ele tivesse sido Analisado E feito Em partes E não Um pulo Tão grande Do linear Pro streaming Final Isso seria Uma boa opção Mas você consegue Imaginar Que todos os lançamentos Hoje Vão ser Num horário específico Com anúncio Eu acho assim O que ela falou O seguinte Não é todos E é só o primeiro Exato Mas imagina Que incrível Seria Stranger Things Temporada final Quarta-feira 10 horas da noite No planeta todo Mano Puta evento Mas aí que tá Entuxa comercial Já existe Esse horário Que é Meia noite De Los Angeles É 4 da manhã Aqui no Brasil Tudo bem Porque a temporada Inteira cai Mas se você Cria um evento Pro primeiro episódio De uma temporada De uma série grande Eu acho uma boa ideia Eu acho uma boa ideia Mas eu acho Difícil de implementar Considerando que Hoje já não é assim Entendeu Hoje já é liberado Mas atrairia Bastante patrocínio Atrairia bastante Movimento De pessoas Se encontrando Pra fazer o burburinho A pessoa ia ter Um domingão 10 horas da noite Vamos lá Domingo 10 horas da noite Que é horário de gote Todo mundo sabe Se você faz um lançamento Da Netflix Domingão 10 horas da noite Divulga isso Domingo 10 horas da noite Primeiro episódio Na temporada De final de São Jardins Cara a galera Vai se amultuar Isso vira um evento Taço Eu acho Complexo Principalmente porque A gente já pulou Muito rápido Sabe Voltar pra isso Seria um retrocesso Mas não é voltar É um evento especial E é só o primeiro episódio Depois a temporada Na sequência Não eu entendi isso Mas ao mesmo tempo É um retrocesso Porque você pode fazer isso já Muito único É bem diferente É muito louco né Porque é um problema Criado Que foi criado Não é único Porque você pode Você pode juntar As pessoas do domingo Na sua casa Pra assistir Não Mas é diferente Mas é diferente O que acontece Não é diferente É diferente Porque o que conta também É que outras pessoas Não assistiram Isso conta bastante Sim Então quando você tem Um horário Onde apenas naquele horário Você vai ter a oportunidade De ver junto com o planeta inteiro Muda tudo Não Eu entendo isso Que é a forma como A TV linear funcionava Sim Só que isso é um retrocesso Entendeu Você tá Um Colocando o anúncio Numa plataforma Que já é paga Dois Você tá limitando o horário Que antes não tinha Você podia assistir Na hora que você quisesse Três Você tá limitando O acesso das pessoas Aos outros episódios Que era algo Que você também não fazia Isso tudo Não passa pra trás Mas não Eu acho que retrocesso Seria se todas as séries A partir de agora Tivessem o horário marcado Bonitinho Igual na TV O que eu quero dizer Eu acho Eventos assim Eu acho muito louco O que eu quero dizer Eu acho uma boa ideia Eu acho que é algo Nesse nível Que os estúdios Vão começar a pensar Pra criar uma possibilidade Pra essa greve acabar Porque eles É isso Eles precisam do dinheiro Dos anunciantes Eles precisam encontrar Algum lugar Pra enfiar esse dinheiro Dos anunciantes Como? Por quê? Quando? Onde? Que eles vão fazer isso Mas eu acho que As pessoas vão reclamar É O que acontece é o seguinte A real oficial É que quem vai pagar Essa conta Somos nós Sim Mas é isso que eu tô falando Não tem pra onde fugir Porque é isso A gente não tem esse dinheiro Também não Eu sei que não Mas todos os streamers Já estão aumentando Isso daí já é reflexo De coisa Pode custar 100 dólares A porra Não paga Eu não acho que É A gente Não é a gente Que vai pagar essa conta Não Quem vai pagar essa conta No final das contas É os anunciantes Não, mas aí que tá A gente não vai deixar De pagar E a gente vai começar A consumir propaganda Eles vão ter que começar Incluir pra publicidade Não necessariamente Exatamente Porque eles colocaram A gente numa situação De conforto Onde a gente paga pouco E recebe tudo Eles precisam encontrar Uma solução Que não vai alterar Tanto isso Mas que eles vão conseguir Receber dinheiro De anunciante E de novo Já falei isso várias vezes aqui Não sou eu Que vou encontrar essa solução São eles É, eu também quero de você Aline Paga, cara É isso, Aline Não sei nada Essa foda Publicidade E assinatura mais cara É isso que vai acontecer Não acho que é Eu acho que é publicidade Se a assinatura continuar subindo Eles vão continuar se fodendo Vão Porque é isso Não dá Não dá mais pra pagar O problema deles é que Tipo, todos estão dando prejuízo Não tem não tirar, entendeu Então é publicidade e assinatura É publicidade Ponto Assinatura não dá mais Pra continuar subindo Também acho que não dá Já estamos cancelando Mas é isso que eu estou dizendo Eu já estou na fila Do cancelamento das coisas aí O povo, a gente está falando A mesma coisa Estamos, é Estamos concordando É dureza Próxima pergunta, Vavuzinho Acabou Você não tinha falado A gente não estava no clima De última pergunta Francisco Mazui Ele encerra o Falando de Nada Desta semana Maravilhoso Um beijo, miga Um beijo, Francisco Beijo, gente Temos? Temos Estou muito empolgado Porque hoje tem pré-estreia Das migas de Gran Turismo Verdade Vai ser massa Vai firma tua Vai a Lu Vai o Bubu Vai a Lesão Vai firma inteira Vai Pedrinho Verdade, Pedrinho vai de última hora Vai ser massa Vai ser bem legal Semana que vem a gente conta Como é que foi a pré-estreia das migas Vai que deu pau no cinema Vai que faltou luz Vai, vai Para de gorar minha pré Eu estou criando expectativa No Shopping Eldorado não faz isso Daí acontece no IMAX do Kinoplex É campeão Você que acha Eu fui em 3 ou 4 sessões do Eldorado Que deu pau recentemente Jura? Meu, no IMAX lá do Kinoplex É uma atrás da outra Se preparem Será que tudo tudo certo? Será que tudo tudo errado? Semana que vem contaremos Ou na quinta-feira do Derivado Cast Para de gorar o Minha Pré Eu não estou gorando Eu estou só criando expectativa Não, vai dar super certo E eu estou ansioso ali no ar Porque você falou que o filme é bom Beijo Beijo, tchau 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 Tchau